Minha rapaziada, e aí como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês mais um capítulo da polêmica envolvendo a marca Gaspazinho Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Música E aí rapaziada, hoje irei mostrar pra vocês mais um capítulo da marca Gaspazinho Já virou sócio aqui do canal a marca Gaspazinho, porque toda semana aqui eu estou trazendo um vídeo Esse vídeo aqui eu nem ia trazer pro canal, mas olha as pessoas em Emerson, você tem que trazer o vídeo pro canal Já que seu canal fala sobre a rocha e a rochadeira É porque cara, eu não sou um cara assim que eu gosto muito de polêmica Porque essa polêmica da banda Gaspazinho aí já está virando algo repetido, repetido aí todo dia Tem um novo capítulo, e dessa vez Neto Gaspazinho deixou um vídeo em suas redes sociais Detonando do que pra mim e do meu ponto de vista estava falando do vídeo que Mr. Brian falou recentemente Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição Porque cara, já tem aqui, já contei no meu canal, parece que é 8 ou 10 vídeos falando sobre essa marca Gaspazinho Essa treta aí que está difícil de acabar E assim, Neto Gaspazinho deixou esse vídeo aí pra mim, no meu ponto de vista Foi um recado aí pra Mr. Brian, ele falou um monte de coisa Eu quando eu vi, dei bastante risada E assim, vamos lá logo esse vídeo porque está polêmico Lembrando também a todos vocês que eu não tenho nada contra ninguém aqui Não quero me envolver nessa polêmica Só estou trazendo aqui o assunto pra vocês E olhando os comentários, porque assim, eu analiso todos os comentários de vocês Eles concordam com alguns comentários, outros não concordam Então, deixe de mais nem menos e vamos lá o vídeo que Neto deixou em suas redes sociais E aí minha galera, boa tarde, boa tarde Venho aqui falar com vocês Me pronunciar Já falei que vai acabar esses Gaspazinho, viu Já estamos na captura de todos Quero deixar o recado aqui pra todos Sei que eles vão ver Que eles gostam de ficar fuçando no meu Instagram Quando não fuça, alguém manda Acabou, meu irmão Gaspazinho só existe um e só existe um até hoje Vejo idiotas aí, postando vídeo Querem não falar de mim que eu estou vivendo de passado Eu vivo do meu passado e do meu presente Pior você que não foi pra cana nenhum Ninguém está vivendo de quê? Do meu passado? Se eu não posso viver do meu passado que você está falando Você vai continuar vivendo? Vai não, vai ter jeito, viu Vai ter jeito Aguarde Aguarde o senhor Vai, vai, para A galera está vindo aqui no meu direct Perguntar se eu vou tocar na cidade Não vou Não vou Ter um número de contato aí Falar com o Vitor Ou se não entrar em contato com a produtora X, X Produções Você vai estar contratando o original Entendeu? Então não venham pra cá dizer que não sabem Ah, porque eu não sei Ah, porque eu não estou sabendo Mentira Mentira Viu? Estão contratando sabendo Então Acabou Acabou Vamos tomar nossas providências Tá avisado E outra Quero deixar uma coisa bem clara aqui Bem clara Não existe essa de Ex-cantor do Gaspazinho Ex-vocalista Ex-não-se-o-quê Não existe ex Não existe ex Gaspazinho só existe um Que sou eu Tá ligado? Sou eu Então não venha pra cá dizer Ah, que eu passei Que eu passei Quem passou pela produtora de Oliveira Faz teu nome Você canta o quê? Cantou o quê? Que música tá na sua voz? Então pronto Agora não vem pra cá dizer que você é Gaspazinho Que você não é Nunca vai ser E nunca será Entendeu? Então não vem com essa Ah, porque é ex-cantor Não existe negócio de ex Não existe negócio de Ah, que eu passei Não existe passado O único Gaspazinho que existe sou eu Tá me entendendo? E eu não vou ficar debatendo isso mais não Porque já foi dito Tá ligado? E agora vamos tomar nossas providências Que vai ser as melhores e cabíveis pra situação Tá ligado? Eu gosto de ir nessa hora Porque pra vocês Não vão dar risada Viu? Agora eu vou rir Vou rir um bocado Tanto de alegria E como vou rir também Da sua tristeza Porque se passar pelos outros É feio, ridículo E já já vocês vão pagar por isso E muito caro Viu? Agora o que eu acho engraçado desses caras É que eles Se passam por outra pessoa Tá ligado? Se dizem Se dizem Se dizem Os cantores Do meu sucesso E ainda tem a cara de pau A cara de puta Se falando E vem me falar E vem falar não Falar em vídeo Que eu vivo no meu passado Eu vivo no meu passado E seu passado, idiota Seu passado é o quê? Viver do meu? Engraçado Que você se passa por mim Vive do meu passado E eu não posso viver do meu passado Eu vivo do meu passado Presente e futuro Quem plantou foi eu Quem colou foi eu E acabou essa brincadeira Papo dado Outra coisa Eu quero deixar claro Viu? Deixar bem claro O pessoal pode estar desligado Mas não são burros Entendeu? Não são burros Sabe por que eu tô falando isso aqui? Porque tá todo mundo Vindo aqui no meu Instagram Perguntar se eu vou cantar na cidade E eu não vou Fazem um contrato E dizem que bateram o contrato E fizeram o contrato Com a banda falsa E aí quer jogar na minha cara Mentira Mentira Então vamos se tocar Se plantar Quer contratar? Contrate uma banda de verdade Contrate a banda de verdade Contrate a original Tá? E eu tô esperando mais vídeo Dos idiotas aí Falarem pra cá Venha, mandem Mandem que é prova contra vocês Viu bebês? A coisa Não faço mais Não faço mais parte Da produtora De Oliveira Produções Entendeu? Então não existe Gaspasina de Oliveira Produções Eu agora faço parte Da X Produções Então entre em contato Com a produtora Eu tô sabendo Que estão entrando Com a ex-produtora Que eu fazia parte De Oliveira Produções Não faço parte Há muitos anos Dessa produtora Entendeu? E eles não tem direito nenhum Sobre a minha banda Gaspasina Então fiquem ligados Fiquem de olho Entendeu? Picaretagem é o nome disso Picaretagem é o nome disso Entendeu? Pois é, minha rapaziada Como eu falei Essa treta aí Tá difícil de acabar Eu acho que não vai ter mais fim A marca Gaspasinho aí Tá foda, velho Eu acho que assim Tem que trazer A Walt Disney Tem que trazer o Gaspasinho Pra cá pro Brasil Que é pra acabar Com essa treta aí Porque está difícil de acabar E assim Vamos aguardar aí O próximo capítulo Se você não for inscrito Se inscreva E ativa as notificações Porque qualquer hora Eu posso estar trazendo Mais um capítulo Da banda Gaspasinho Porque ela já é sócia Aqui do nosso canal Beleza? Muito obrigado Rapaziada Por vocês terem assistido O vídeo até aqui E deixe seu comentário Que eu vou estar acompanhando Cada um de vocês Beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo E aí